Como é a vida de mulheres que sofrem no dia a dia a violência doméstica? Elas são vítimas de seus companheiros que deveriam, na teoria, ser protetores. O repórter Justiça foi conversar com mulheres que sofreram agressões físicas e psicológicas. Acompanhe. Ela não pode mostrar o rosto porque ainda vive com um agressor. Ela já denunciou, mas não tem para onde ir. No afastamento dele, eu aproveitei e contei toda a história. Então tem outra denúncia lá. Que eu tenho medo dele, eu estou com ele, mas eu tenho medo. Estou lá pela comida e pelo remédio. Eu te digo com toda certeza que o amor que eu tinha acabou. Num casamento de 34 anos, ela esperava ter proteção. Você espera que aquela pessoa que está junto a você, você espera que ele venha lhe proteger, lhe defender. E isso ele me expôs na rua. Na rua, ele foi para o meio da rua e lá ele gritou. Eu casei com prostituta. Eu, entendeu? Aquelas palavras que eu era prostituta. Então aquilo ali acabou comigo. Até hoje eu tenho vergonha de sair de casa. E numa relação assim, doentia, a violência não é só física, tem a psicológica. As violências com ele é assim, sempre fazer desfantagens. Desfantagens, joga o passado, sabe? Me ofende. Aquelas palavras assim que uma mulher não merece ouvir. São palavras baixas. Vai se virar. Essas coisas assim que machucam, né? Agora vamos contar a história de outra mulher que foi vítima do marido. Ela foi casada por oito anos e viu o companheiro se transformar em um monstro. Ele bebia muito, ele chegava em casa, ele me agredia. Ele tinha que pegar e colocar fogo na costinha e queria colocar fogo na criança e falar pra mim que se eu não passasse pra casa com ele, se eu falasse alguma coisa pra minha mãe, ele tinha coisa de matar ele, né? Aí eu tinha vergonha de falar pra mim, né? Eu tinha vergonha de falar pra mim, quase me sentia de casa. E por que a violência era tão grande? E não tinha motivo pra ele bater. Simplesmente ele bebia e ficava agressivo, ficava com ciúmes de mim. Tem uma vez que ele me bateu tanto na minha cabeça que eu cheguei a vomitação. E foi difícil para ela se livrar das agressões. Assim, eu só me sinto uma pessoa assim... Medrosa, assim, né? Por fato de eu não ter falado, não ter abrido a boca, não ter pedido socorro pra alguém. Oito anos da minha vida eu aguentei calada. Chegou um limite que eu pensei assim, ou é eu ou é ele. Porque os dois não iam dar certo debaixo do meu dedo. Tanto ser reprimida por ele, tanto ser agredida por ele. Eu já cheguei a pensar em matar ele. Cheguei mesmo. Porque eu queria ver minhas filhas crescendo naquele ambiente que eu já fui crescida, num ambiente de confusões, de conflitos, de briga de pai e mãe. Situações que são mais comuns do que a gente imagina. Segundo os dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cada ano, 1 milhão e 200 mulheres sofrem algum tipo de agressão. Para entender melhor os motivos desse comportamento violento de muitos homens, viemos até o Centro Feminista de Estudos e Assessoria. A ONG Cefêmia luta para reconhecer direitos das mulheres. Para a Joluzia Batista, assessora técnica da entidade, as raízes deste problema são profundas. A gente tem uma educação sexista. O machismo é bem forte. Então, quando a gente tem uma educação sexista, a desigualdade de gênero, acontece que os homens acham que tem poderes sobre a vida das mulheres. E aí, é poder mesmo de inferir no corte do cabelo, na roupa que usa. E, sobretudo, nesse aspecto assim, quando há uma separação, então, para muitos dos homens é muito difícil lidar com essa situação. A professora e historiadora Tânia Suen tem uma visão parecida. Ela é responsável pela publicação feminista há 15 anos. Essa ideia de hierarquia, ela fundamenta e, de alguma forma, assegura aos homens a posse das mulheres. A ideia que eles têm é que as mulheres são deles. Que são um objeto do qual eles podem dispor. Daí é que vem a violência contra as mulheres, no sentido de dominá-las realmente, fisicamente, e convencê-las de que elas são inferiores aos homens. E por que este comportamento persiste na sociedade atual? Neste momento da nossa contemporaneidade, eu acredito que a violência se exacerba porque as mulheres reivindicam o direito de ser sujeitos, de ter autonomia, de ter liberdade, de ter escolha, de ter direitos. Aquele poder do qual os homens dispunham há muito tempo, ele começa a se esfacelar. E esse esfacelamento gera uma violência cada vez maior. O José Ferreira é o presidente de uma ONG que ajuda mulheres vítimas de violência AFAM, Força Ativa da Mulher. Na entidade, é feito um trabalho para valorizar e estimular o empreendedorismo. Muitas vezes a mulher é dependente financeiramente do agressor. Tem muitas mulheres que elas não são preparadas para poder ser uma grande investidora lá fora. Por exemplo, em estudo, muitas vezes elas não têm, né? Acha que se sair do companheiro, ela vai passar muita dificuldade e a mulher é muito frágil, é muito dependente ao homem. Então ainda existem essas mulheres ainda. É por isso que ela suporta, às vezes calada, porque eu prefiro sofrer, mas eu estou aqui dentro da minha casa comendo e bebendo, vivendo pelo prato de comida, pra te falar a verdade. Aqui ele também estimula a denúncia. Porque não adianta só querer denunciar e deixar elas cantando. Eu acho que a importância é dar valorização, entendeu? Estar junto com elas, ela está lutando, dizendo que ela é capaz. E ter várias atividades para elas, para elas poderem reconhecer que ela tem um potencial lá dentro dela, que ela tem que botar isso para fora e mostrar isso. A ajuda que foi importante para esta mulher que foi agredida e conseguiu abandonar o silêncio. Tem que denunciar. Eu aconselho que toda mulher denuncie. Ele, inclusive, achou que eu tive muita coragem. Porque eu sempre ouvi nos relatos da fã e nas fotos que a mulher tem que denunciar. Então foi a partir daí que eu criei coragem. E aí Legenda Adriana Zanotto